oi oi gente bom oi gente tudo bom voltei aqui hoje para agradecer em vez de pedir como eu faço mais vezes bom eu queria agradecer a vocês que votaram no meu curta tá que viram que comentaram que curtiram e tudo mais eu sei que eu não sou uma boa atriz mas para quem votou o meu muito obrigado a gente ganhou o troféu iluminário do meu colégio com 1.700 votos então não teve para ninguém e eu queria dizer que vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem tá não sei como é que eu posso ajudar vocês talvez com algum conselho ou coisa do tipo mas comentem em algum vídeo assim que eu vou estar vendo sabe eu quero ajudar vocês sabe porque vocês sempre me ajudam quando eu preciso e sério eu sou muito grata por isso ai queridos e é isso aí gente então muito obrigada mesmo porque votou aqui o nosso troféu nosso troféu e vocês são foda cara sério contem comigo para que precisarem falou até a próxima e um grande abraço para vocês